Oi meus amores! Tudo bem? Então no vídeo de hoje, gente, eu criei, isso mesmo, eu criei uma receitinha aí que vai acabar a deusa cabelo ressecado. Juro pra vocês que no comecinho eu fiquei com um pouquinho de medo aí de não dar certo, mas enfim, deu tudo certo. Eu peguei um cadinho de cada coisa, fui misturando, fiz aquela misturinha básica e ficou maravilhoso. Gente, meu cabelo tava super ressecado, porque já tinha uma semana que eu não lavava ele, porque ele estava muito corrido, não estava tendo tempo, porque meu cabelo demora muito pra secar. Então aí eu resolvi fazer essa misturinha aí e olha no que deu, ficou maravilhoso. Então se você gosta desse tema de vídeo, eu peço que você deixe o like aí pra mim, se inscreva aqui embaixo no canal se você não for inscrito e ativar as notificações clicando no sininho. Então bora lá, confira que receitinha é essa aí, que receitinha é essa que eu criei, que eu tenho certeza que aqui no YouTube não tem, gente. Então aqui no YouTube ainda não tem, porque foi criação minha. Então, chega de enrolar só, chega de falar só, né, já falei bastante aí na introdução do vídeo. Então agora, solta a vinheta! Os ingredientes são Leite de coco O óleo de coco Pra nutrir os nossos cabelos Vamos precisar também, gente, do amido de milho Ou famosa maizena Vamos usar também o que eu estou usando sempre aí nas receitinhas É creme de leite E também, gente, vamos usar dois sachets de maionese É aquela maionese mesmo que você come aí no seu lanche, aí no seu x tudo Isso mesmo E também de um creme aí pra fazer a nossa misturinha O que a gente vai fazer? Em um recipiente você vai colocar aí uma quantidade, o suficiente aí Para passar no seu cabelo da máscara aí É que você escolheu Eu escolhi esse aqui, né, meus cachos Hashtag meus cachos da escala Vamos adicionar também Duas colheres do leite de coco Vamos adicionar agora, gente Duas colheres aí do creme de leite também Duas colheres E agora, gente, a gente vai adicionar o amido de milho A gente não vai precisar fazer aquele gelzinho A gente vai adicionar diretamente aí o pó mesmo do amido de milho E vão ser três colheres Se você achar que deve colocar mais aí, dependendo da consistência aí do seu creme Você pode colocar Ou até menos Então eu decidi colocar três colheres E vamos adicionar agora o nosso... A nossa maionese aí Você vai colocar os dois sachês completos aí na nossa misturinha Não precisa ser mais, gente Se tanto aí já é o suficiente Eu também tenho vídeo aqui no canal Deu passo na maionese aí da cozinha no cabelo Gente, pra quem não viu É bem lá no comecinho do canal aí Foi quando começaram aí a usar a maionese no cabelo Eu fiz um vídeo também E agora vamos adicionar duas colheres aí Do nosso queridinho óleo de coco O óleo de coco ajuda em nutrir o nosso cabelo Como eu já falei pra vocês em outros vídeos Ele penetra em todo o fio Depois de você colocar todos os ingredientes É só misturar bem E vamos lá partir pra aplicação Tchau Grilha mais que diamante Que uma estrela no céu Fez do meu coração Na caça de papel Ela provoca em mim A mais louca sensação Se eu tento segurar Ela escapa da minha mão É danada essa menina Seu bumbum me alucina Faz a mente pirar Fui ficar cara a cara Facilei na balada Ela me fechou em três, dois, um Aí já era Amores o resultado aí foi esse Eu amei Não fica com cheiro de creme de leite o cabelo De princípio ficou com um pouquinho de cheiro de creme de leite Aí eu enxáguei novamente E não ficou com cheiro de nada Nem de maionese Nem de creme de leite E nem do coco lá O óleo de coco Vocês já sabem Que não fica cheirando um coco o cabelo Então e aí O que você achou dessa receita aí Essa receita eu tenho certeza Que não tem aqui no Youtube É primeira mão aí Pra vocês Então se você gostou desse vídeo Deixa o like aí pra mim E comentei aqui embaixo Se você quer que eu crie mais receitinhas caseiras Assim que deixe o cabelo Magnífico E também se inscreva aí no canal Se você não inscreveu no canal Lá no comecinho do vídeo Se inscreva aqui agora Que ainda dá tempo E também clica no sininho Pra ativar as notificações Então gente Por hoje é só Eu vou deixando mega E hiper beijo